Como muitos de vocês pediram por mais dicas de iluminação externa especificamente, eu resolvi sair dos estúdios de gravação do Fotodicas e ir para um parque com uma modelo demonstrar para vocês como capturar a contraluz, pois existem várias maneiras de capturar a contraluz. E eu vou mostrar hoje como capturar a contraluz suave e semana que vem eu vou mostrar para vocês como capturar aquela luz explodida. E tem duas maneiras de capturar a luz explodida, eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Então fiquem de olho que tem muita coisa boa vindo para o Fotodicas, porque depois dessa série de contraluz, ainda tem mais um vídeo bônus, que vai ser daqui a duas semanas, de problemas e soluções da contraluz. Então vocês vão ter muitas perguntas, eu tenho certeza, sobre a contraluz, então fiquem de olho que vai ter muita coisa boa vindo, muita informação vindo para o canal. Agora eu tenho duas observações sobre a demonstração que eu fiz. Eu botei a câmera no tripé para gravar o meu modelo e como eu estava sem controle do foco, porque eu estava me movendo muito, vai ter alguns momentos que eu vou estar fora de foco, então eu espero que vocês aguentem isso comigo. Mas eu vou mostrar para vocês a versão não editada e a versão não editada das fotos que eu vou estar tirando na demonstração, para vocês verem o potencial que tem a contraluz. E notem também que eu tenho um barrigão, e é porque eu estou grávida de 39 semanas, esperando para esse neném chegar e iluminar a minha vida. Então espero que vocês aguentem meu pique, porque eu estou com todo o pique do mundo para gravar esses vídeos para vocês. Espero que gostem, continuem curtindo os vídeos, e vejo vocês semana que vem. Oi pessoal do Fotodicas, bem-vindos a mais um Fotodicas. Eu sou a Camila, e eu estou aqui com a minha amiga Serena, que vai ser minha modelo hoje. Resolvi vir hoje para esse parque para mostrar para vocês maneiras diferentes de manipular a contraluz, que é quando o sol está batendo na direção da câmera, e é quando basicamente as sombras de tudo estão na direção do fotógrafo. Então vamos lá, botar para quebrar. Primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é como conseguir que o backlight, que é a contraluz, fique bem suave. Para isso, você vai ter que esconder o sol por trás de uma árvore, algum prédio, ou até por trás do horizonte, sabe? Quando ele acabou de descer e passar da linha do horizonte. Nesse caso, o sol está bem atrás dessa árvore aqui, e são o que? São seis e meia da tarde, então ele está se pondo. E, então, o importante para você conseguir capturar a luz suave é justamente esconder o sol, mas você ainda vai ter aquela luz do sol vindo mais suavemente, justamente porque ele está escondido. E aí você bota a sua modelo, o seu cliente, o assunto da foto na sombra. A Serena, que está na sombra, e não tem luz indireta refletindo aqui nela, e tem o sol atrás. Vamos lá, que eu vou mostrar como é que vai ficar essa foto. A Serena, põe o peso numa perna só, perfeito. E aí põe a tua mão, relaxa a tua mão aqui, e, tipo, põe até, faz aqueles elbows aqui para trás. Isso, só, tipo, põe aqui o cotovelo para trás, assim, isso, perfeito. E aí tu vai trazer teu rosto para frente, teu queixo para frente, e tua testa para baixo, assim, um pouquinho, perfeito. Dá aquele sorrisinho, assim, eu não sei. Dá um sorriso, assim, bem suave, assim, bem tranquilo. Isso. Os meus, ó, eu estou com o ISO 100, abertura 2.5 e obturador 200, tá? E aí eu vou mostrar para vocês a foto, como é que ficou. Ok, tá um pouquinho escura. Eu vou melhorar um pouquinho aqui o... Eu vou aumentar o... Abrir um pouco mais minha lente. Abrir ao máximo, e aí eu vou fechar um pouco a abertura. Mas minha exposição, ela tá sendo... A minha exposição é uma edição pontual. Então eu tô medindo aqui, expondo para a pele dela. Eu vou expor aqui um pouquinho para o mais um. É... Pode botar o cotovelo mais para trás ainda, assim. Isso, perfeito. Queixo mais para frente. Tipo, assim. Isso, perfeito. Abaixa a testa, assim, agora um pouquinho. Linda. Aumenta o sorrisinho um pouquinho. Faz um... Ha, 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 ha. Queixo para frente de novo. Perfeito. Tá linda essa luz. Quer ver um pouquinho do seu olho? É. Sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou trazer um refletor branco só para dar um brilhozinho a mais no olho dela, tá? Espera só um pouquinho. Ó. Refletor branco. Isso é só para iluminar o olho dela e o rosto, tá? Mas vocês vão ver a diferença que o sol... Vocês vão ver que brilha aqui o sol. Está bem suave aqui no cabelo dela e está iluminando o cabelo dela de forma, assim, ó. Linda e super amena. Super sutil. Mesmas... Mesmo... Mesmas funções, tá, gente? Abertura 1.4, obturador 500 e uso 100. Ai, gostei. Como vocês podem ver... O cabelo dela está super suave e ela está back late. Ela está com o citão para a luz, tá? A luz está toda atrás dela. E não na frente. Só usei refletor para fazer um pouquinho mais o escudo dela. E não na frente.